Oi gente, voltei para esse novo vídeo sobre essa garrafa, então, isso aqui é uma estrelinha do Mário, só que ela gosta da Rosalina, é a estrelinha favorita da Rafa, ela ama a Rosalina, e tá aí, aqui tem um pão de queijo, tem um pão de queijo, né, aqui tem três pão de queijo, também comi um, eu comi, tinha quatro, e aqui, aqui atrás, tem uma, um, tá escrito meu nome, não tá focando. Bom dia, hoje é segunda-feira, eu vou colocar esse cobertor aqui pra lavar, não tá um dia tão bom assim pra lavar cobertor, mas eu preciso lavar, e tô gravando com o celular, por isso que a imagem não tá tão boa, o som talvez não esteja tão bom também, porque estragou meu cartão de memória da câmera, aí eu vou comprar outro só agora à tarde, né, tinha que ir de manhã, mas aí acabei não indo, aí enfim gente, só à tarde, por isso que eu comecei a gravar com o celular, talvez depois a imagem mude, a hora que eu comprar o cartão de memória. Deixa eu colocar o cobertor aqui dentro da máquina, vamos ver, sempre coube, é pra caber, coube. Depois eu vou tentar colocar pra secar também, não, vou colocar pra secar na sacada. Agora, o Tói tá tomando água aqui, pós de mim. Agora da manhã eu já limpei o banheiro, na verdade falta o chão do banheiro, eu limpei assim o banheiro, o box, daí aproveitei e tomei banho, limpei a pia do banheiro e limpei o vaso. Aí agora falta limpar o chão. Então daqui a pouco eu vou lá em cima limpar o chão, mas antes eu vou tomar um café, porque eu não tomei café ainda. É que eu acordei de manhã e pensei, ah, vou tomar um banho. Aí na hora que eu fui tomar banho eu pensei, nossa, eu vou ter que limpar esse banheiro. Ah, então eu vou aproveitar que eu vou limpar agora que eu vou tomar banho. Aí eu fui lá, busquei as coisas, limpei o banheiro e tomei banho. Ah, eu tô conseguindo abrir aqui. Esse girando sol aqui eu gostei bastante também desse lavar roupas e ele é baratinho e muito bom. Agora amaciante não tem melhor que downy, né? Esse da tampa rosa é bom também, mas eu prefiro o da tampa azul. Mas igual downy não tem, né, amaciante. Eu só compro esse. Ai, agora eu vou tomar um café e depois eu vou limpar o chão. Nossa, gente, agora que eu tava olhando pela câmera aqui que eu percebi. Isso aqui, ó, é uma coisa que a gente não percebe quando a gente tá limpando a máquina por fora. Porque fica aqui escondido e a gente não vê. A gente limpa assim, né? Daí, e a gente não repara quando vai. Então, agora que eu tô reparando, eu vou limpar. Eu tenho que fazer as coisas na hora, porque depois eu esqueço. Então, vi agora, já peguei e já limpei. Se eu deixar pra depois, eu não limpo. Ontem foi aniversário da minha sogra, daí a gente hoje tem um pedacinho de bolo pra comer. Vocês querem um pedacinho de bolo? Eu quero. Helena, quer um pedacinho de bolo? Não põe o dedo. Eu quero. Não põe. Tu quer a torta de bolacha? Aham. Tá. Helena, quer um pedacinho de bolo? Quer um pedacinho de bolo? Então vem cá. Eu quero um pedacinho de bolo. Isso. Tá. Então eu vou tomar agora o meu cafezinho com bolo. Gente, recebi no meu... Pera aí. Recebi no meu celular um alerta pra ventos costeiros. E depois eu fui olhar na previsão do tempo. Diz que tá se formando um ciclone bomba. Aqui perto de Santa Catarina, né? Aqui pro sul. Mas só que no mar. Aí eu fico pensando, nossa, se esse eles conseguiram prever, né? E que vai se formar no mar. Como é que aquele que deu aqui em Santa Catarina, que se formou na Terra, eles não previram? Um ciclone bomba se formando na Terra. Tipo, duas coisas muito raras de acontecer. Muito difíceis de acontecer. E que eu acho que dá pra prever, porque se eles previram esse... E eles não alertaram a população. Eu fico, assim, abismada. Eles falaram que alertaram, mas eles não alertaram, não. Disseram. Ainda fui pesquisar pra ver se tinha, né? Notícia desse tempo. Era um ciclone que ia se formar, mas eles não eram, assim, tanta, tanta, né? Tanto alerta, assim, pra, tipo, alertar a população. Pra sair das áreas de risco, né? Quem mora em área de risco, em casa, que já sabe que se bater um vento muito forte, talvez não aguentasse. Podia sair, né? Sair da casa e ir pra casa de parentes, coisa assim. Eles não alertaram. Poderiam ter, né? Eu fico pensando, assim, né? Pensamento meu. Peguei os produtinhos aqui pra passar pó no rack. Pra tirar... Pra passar pó no rack, né? Pra tirar a pó do rack. Eu uso esse daqui. O rack eu tenho que limpar todo dia, porque todo dia tem pó. Às vezes eu limpo de manhã, quando eu vejo a noite, já tem pó de novo. Então entra muito pó aqui dentro de casa. Muita poeira. Então eu vou passar e terminando aqui, eu vou lá em cima, aproveitar que as crianças estão lá em cima, pedir pra eles arrumarem o quarto, porque eles não arrumaram o quarto hoje. Vieram direto pra televisão. E tem que ir lá dar uma ordem pra eles. Eu fiz aqui, tá certinho, aqui tá errado. Não. Gabriel, tu fez isso da tua própria cabeça ou alguém te ensinou, filho? Eu fiz da própria... Aqui, depois do cinco, eu tenho seis. Ele tá fazendo conta, ele tá fazendo conta da própria cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as contas que ele faz. Olha só. Dez mais cinquenta é igual a sessenta. Ele que fez. Aqui. Dez mais trinta é igual a quarenta. Como que tu faz essas contas? É porque depois das letras, se eu me gosto de contar, quando tem do onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, viu? Daí é mais... Eu teria falado saber. Então... Ah, tá. Daí tu adiciona o um, daí é o próximo número. Tipo... Se quatro mais um é cinco, então... O cinco porque vem depois do quatro? Não sei, gente. Ele faz umas contas na cabeça aí que no fim dá certo, né? Uhum. Ele queria saber quanto era mil mais trinta mil. Daí eu ensinei pra ele a fazer continha. Meu Deus, essa caneta aí, prata... Gente, olha o desenho que eu fiz aqui. Aí eu ensinei ele a fazer continha. E eu fiz um desenho aqui. Fez um desenho, né? Eu fiz... Aí... Aí... Aí eu tô ensinando ele mais ou menos a fazer continha, né? Porque se ele tá tendo interesse, a gente tem que aproveitar o interesse da criança e incentivar, né? Agora eu faço... A continha que ele fez, dez mais noventa é igual a cem. Tá certo? Sim! Eu fiz cinco. Eu fiz tudo certo. Ó. Rafa limpou a cozinha pra mim. Limpou. Olha, ela cortou o cabelo. Que lindo que ficou. Ah, eu já mostrei, né? Não, mas eu não acho que eu não vou colocar no vlog. Eu vou colocar lá no toque materno, né? Faz tempo que eu não posto nada lá. Agora só falta eu passar um pano aqui, ó. A Rafa organizou, limpou o armário aqui pra mim. Tudo direitinho, tá? Ah, falta limpar aqui, né? Essa parte aqui, ó. Tá. Tá vendo? E agora só falta eu passar um pano, né? Na casa. Aí o pano é comigo. Vai fazer uns dias eu tô com crise de rinite. Eu não sei, de repente começa. Meu nariz... Eu tô super bem, tô respirando super bem. Daí de repente meu nariz tranca, meu olho começa a coçar, daí eu começo a espirrar. E agora eu tô num momento desse. Meu olho começa a arder também. E eu não sei por que eu tô tendo tanta crise de rinite. Acho que é por causa do pó. De uns dias, assim, de sequidão, né? De sequidão. Secos, assim. Aí o pó tá levantando muito ali na estrada. Tanto que aqui eu tive que... Tenho que passar pano. Às vezes eu limpo o armário aqui de manhã. À tardinha, assim, já tá cheio de pó de novo. Agora eu tenho que... Aham, né? Cheio de pó, né? Agora eu tenho que limpar ali, ó. Os quadros ali. Passei o espirador na casa. Agora eu vou passar um pano. Pano não, passar o sequitinho. Deixa eu ver se eu trouxe... Trouxe o sequito. Ai, eu tenho que colocar a roupa pra lavar. Tirei o cobertor da máquina. Coloquei já lá pra secar. É o meu ciclone. A Helena só fala desse ciclone, né? Ciclone. É. Ciclone. Começou a ventar bastante já. Mas eu acho que é só vento que vai dar. Não vai dar chuva, essas coisas assim. Porque eu tenho um radar. Não dá pra mostrar porque tá no celular. Mas eu tenho... Eu instalei um radar, assim, que dá pra ver as nuvens. E não tem nuvem de chuva pra cá. Então não vai dar chuva. É só vento mesmo. Ó, já começou o vento. Tá ventando bastante. De lanche da tarde, a Helena pediu banana com leitininho. E o Gabriel pediu ovo. O Gabriel tá fit. O Dan acabou de fazer um levinho pra ele aqui. Eu esqueci de pedir pra ele fazer pro Gabriel também. O Gabriel e a Helena estão prontos pra live, né? Olha o look. Vai mais longe pra mãe mostrar o look. Helena, vai mais longe. Ah, tá. Gente, mesmo que me incomode. Olha que lindo os dois. Estão bem bonitos. Que lindos, né? É uma foto? Não. Pronto. Pessoal, não é espuma que limpa o coração. E nem água que limpa o coração. É o Jesus que limpa o coração e o machucado. O Gabriel bem assim, ó. Né, mãe? A água limpa o coração dele. Foi lá tomar água pra limpar o coração dele. A Helena não é a água que limpa o coração. É Jesus. É, eu tô certa. Tá certa. O Gabriel e a Helena estão acostumados a usar máscara. Que o Gabriel tava assim, né? Peraí, deixa eu fechar essa porta do guarda-roupa. Tava assim. Que eu gosto. Foi tu ou foi o Gabriel que falou? E a máscara? Foi a Helena, né? E a máscara? Porque quando a gente sai e vai lá na casa da minha mãe ou da minha sogra, eles usam máscara daí. Cadê o batom? Olha, e cadê a máscara? Cadê meu batom? Teu batom caiu no chão? Caiu ali? A Helena passou até batom, né? Então, a live deles foi bem legal, eu acho. Se eu tivesse, acho que se eu tivesse gravado e editado, ficaria um pouquinho melhor. Porque aí acabava selecionando, assim, as perguntas, algumas perguntas. Não sei, eu acho que ficaria melhor. Se eu tivesse editado, claro, né? Com edição, assim, eu acho que ficaria melhor. Mas ficou legal, assim, ficou bom. Gabriel e a Helena ficaram um pouquinho entediados no final, já. A Helena não parava quieta na cadeira. Se eu tivesse gravando, né? Aí eu pediria pra ela parar, ficar quieta na cadeira e responder. Mas como tava ao vivo, eu não podia, né? Brigar com ela ali, né? Vou brigar com ela ao vivo. Aí ela ficava se mexendo na cadeira, levantando as pernas e ficou um pouco desorganizado. Então, eu acho que se eu tivesse gravado e editado, ficaria melhor. Mas assistam lá, gente. Eu acho que, né, ficou bom na medida que deu ali pra ficar. Já coloquei o cafezinho na mesa pra gente comer agora à noite. Tomar, né? E comer. Depois da gente tomar café, eu já vou editar esse vídeo. Então eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, pessoal. Beijo, tchau. Still got your lips and paper in the trash now I never knew love could be so sweet I never knew it would sting I never knew love like this would leave me in pieces